FENALI, FEDERAÇÃO FENALI FENALI Não dá pra chamar isso agora Nós vamos ter o prazer muito grande de receber aqui a partir do dia 10 uma reunião de a ONALI do Espírito do Brasil inteiro e também a FENALI estará presente quer dizer, uma união de deputados com servidores uma vez que essa parceria é muito importante porque todos nós somos colegas de trabalho então todos sejam bem-vindos a casa também é de vocês e muito obrigado pela presença Aê! Muito bom Obrigado Obrigado Presidente, eu sou na mesma hora aqui, dia 9 É dia 9 Tem que vir O da ONALI é de Atenas